A luta de uma recém-nascida contra uma doença rara mobiliza a população de Portugal. O custo de um dos remédios do tratamento chega a 9 milhões de reais. Os detalhes com o repórter Peterson Isidoro. Neste momento, a Matilde domina as atenções do país, aliás, muitas campanhas, muitos eventos. A Matilde que o apresentador se refere é esta bebê de apenas dois meses. A menina já virou um símbolo de luta pela vida aqui em Portugal. Foi num dos programas mais populares da TV portuguesa que a mãe revelou quando percebeu que havia algo diferente com a filha. Senti que havia qualquer coisa que não era igual ao irmão. Mas, pronto, a gente vai... Peço desculpa. A gente vai tentando pensar que não é nada. Matilde nasceu com o tipo mais agressivo de atrofia muscular espinhal. Uma doença rara, caracterizada por atrofia muscular progressiva, paralisia e perda de força. O quadro piorou rapidamente e a pequena foi parar na UTI. O remédio capaz de salvar a bebê foi lançado três anos atrás por um laboratório dos Estados Unidos, mas ainda está em fase de testes e não foi lançado aqui na Europa. Além deste problema, os pais da bebê que está internada neste hospital de Lisboa esbarram em outro grande obstáculo. O preço. O medicamento é o mais caro do mundo. Ele custa 2 milhões de euros, o equivalente a 9 milhões de reais. A alternativa encontrada por Carla e Miguel para arrecadar o dinheiro foi recorrer a uma campanha nas redes sociais. Há uma enorme bondade das pessoas, uma enorme determinação, uma enorme vontade que eu tenho assistido por parte das pessoas. Até semana passada, as doações superaram os 2 milhões e meio de euros. Dinheiro o suficiente para comprar o remédio. Mas ainda é necessário pagar as despesas do hospital em que a recém-nascida está internada, além do valor de um remédio que começou a ser aplicado hoje para controlar as condições motoras e respiratórias. E assim, estabilizar a doença. Só a primeira dose custou 700 mil euros. Por isso, o governo português já manifestou que vai bancar o tratamento e irá negociar em caráter de urgência a liberação do remédio que pode curar Matilde. Os pais informaram que o valor arrecadado que não for usado será entregue às famílias de outras Matildes, crianças que também são portadoras da doença. Peterson Zidoro, de Lisboa, para o Rede TV News.